Deus sabe que o teu coração está aflito e Ele está dizendo a si mesmo pra você, filho, filha, não se preocupe não, quando eu estou no comando, até quem tenta atrapalhar, ajuda. Então entenda meu irmão, entenda minha irmã, Deus está no comando da tua vida e por esses dias Ele vai soprar um vento, um vento que vai levar pra longe tudo e todos que estão atrapalhando você de receber a sua vitória. Então não se assuste porque Deus vai começar a fazer uma limpeza em todas as áreas da tua vida e tudo aquilo que tem sido impedimento pra você Ele vai tirar. Porque você vai vencer neste lugar e não há nada e nem ninguém que vai atrapalhar o que Deus tem pra colocar na sua vida. Se você crê, declara em nome de Jesus, faz o teu querer na minha vida, meu Deus.